Alô você, vamos para mais uma aula, obrigado viu por estar participando da aula, galera é o seguinte, hoje o tema é futebol, futebol, por isso que eu trouxe minha camisa aqui ó, tô ruim né, mas um dia eu vou melhorar, um dia esse clube vai reerguer, ficar bacana, mas torcedor é torcedor, então vamos lá. Por que que eu trouxe hoje o tema futebol? Estamos na 26ª rodada do campeonato brasileiro, certo? De 2020, o campeonato só vai acabar em fevereiro, então a ideia é fazer um algoritmo de predição que tenha capacidade de descobrir a probabilidade de quem vai ser rebaixado, normal, normal seria não ter nem sul-americana, nem libertadores, para libertadores, campeão, e vai ter os times que não vai ter nada, mas pelo menos não vai ser rebaixado, não vai estar na sul-americana, não vai estar na libertadores, nem ser campeão, beleza, esse é o ponto. Então, antes de mais nada, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, se inscreve no canal, assiste as aulas, compartilhe aí, dá uma curtida, comenta galera, comenta o que vocês estão achando, tô precisando da ajuda de vocês, beleza? Então, bora para a aula! Seguinte, regra número 1 para a predição, lembrar de uma música, vou cantar um pedacinho para você aqui, tá? Que é aquela do Casduzzi. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não, não para. O que significa isso? Se você quer saber o que vai acontecer lá no futuro, o que é interessante? Você saber o que aconteceu no passado e fazer um padrão, padrão do passado, beleza? Então, olha só a ideia. Nesse site aqui, o gol.com.br, eu vou botar para vocês na descrição do vídeo, beleza? Seguinte, eu tenho condições de ver a classificação atual aqui, beleza? E consigo verificar a classificação do campeonato de 2006. Agora, me pergunto, por que 2006? Porque 2006 foi o primeiro ano de pontos corridos com 20 times. E aqui eu tenho condições de verificar exatamente qual foi a posição e a tabela na atual rodada que nós estamos. Qual é a atual rodada? 26ª. Então, em 2006, a 26ª rodada tinha esta classificação, beleza? Então, olha só. 2006 até 2019. Eu peguei todos esses dados aqui, exatamente da classificação na 26ª rodada. Com pontos, quantidade de jogos, vitórias, empates, derrotas, saldo de gol, gol pro, gol contra, beleza? Ok. E aí, joguei neste banco de dados aqui no Excel, olha só. Estão vendo aqui? Ó, 2019. Esta era a posição onde estava na 26ª rodada. Com o número de gols, aquela coisa toda, 2019. E aqui a condição final. Ou seja, o Flamengo foi campeão, o Palmeiras chegou no Libertadores. Aqui, ó. O Corinthians, que na 26ª rodada estava na posição da Libertadores, ele chegou na Sul-Americana. Beleza? Aí você fala assim, não, não, ele entrou no Libertadores. Espera aí. Este cálculo é referente exatamente às posições corretas. Primeiro campeão, Libertadores. Segundo, primeiro, né? Segundo, terceiro, o quarto, colocado. O quinto e o sexto é para Libertadores. Do sétimo ao décimo, segundo, Sul-Americana. Do décimo terceiro ao décimo sexto, normal. Não fez nada. E do décimo sétimo ao vigésimo, rebaixado. O que acontece, pessoal? A ideia aqui não é ter mais vaga por conta da Copa do Brasil, do campeão, de outra... Não tem isso. Eu quero a situação seca, tá? Sem a vaga referente ao campeonato, à Copa do Brasil. Então, vamos lá. Tem todos esses aqui. Esse aqui é o dado do treinamento. Até 2006. E este aqui é o teste. O que é o teste? O teste é feito por meio de quê? A posição da vigésima sexta rodada que temos hoje. Ok? É claro, o Vasco tem uma rodada a menos. Assim como o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. Todos eles estão com um jogo a menos. E aqui observa que essa linha, essa coluna aqui está vazia. Por quê? Porque aqui, a nossa rede neural vai catalogar e identificar a porcentagem que cada um desses times tem para chegar a ser campeão, libertadores, pré-libertadores, sul-americana, normal ou rebaixado. Referente ao padrão que ocorreu nos últimos anos, 2006 a 2019. Ok? Então vamos para o Orange. Tá aqui. Tela em branco. Orange. Primeira coisa. Puxar um arquivo file. Nesse arquivo file, vamos colocar exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Que foi o brasileiro novo. Então está aqui. Primeiramente, o que a gente vai fazer de modificações aqui? Eu não quero esse ano como numérico. Eu quero ele como categórico e como feature, que é a característica. Beleza? Aqui, afinal, ela, nesse caso, ela não é meta. Meta vai ser no teste. Certo? Por enquanto, vai ser uma feature. E esta classificação aqui, vai ser uma target, que é o alvo que eu quero chegar. O alvo, ele vai ser campeão, libertadores, normal, pré-libertadores, rebaixado ou sul-americano. Beleza? Então, dou um apply aqui. Ok. Vou puxar outro arquivo. Esse primeiro é de treinamento. E esse segundo é referente ao teste. E qual é o teste? É a planilha 2 do mesmo arquivo. Então, vamos primeiro modificar esse número aqui. Beleza? Aqui é o target. Perfeito, perfeito. Agora sim. Afinal, é uma meta. Ok? Então, apply. Fechou. Está ficando fácil, hein? Agora, vamos puxar aqui um data table e um data table. E vou ligar aqui, ligar neste, para verificar como está. Olha aqui. Aqui, este aqui é referente. A tabela de, opa, planilha 1, perfeito. Ok. Então, aqui eu tenho o ano, né? E as condições aqui da classificação. E este aqui, que é a planilha 2 do novo, eu tenho isso. Tudo bem até agora? Perfeito, né? Bom, agora, o que vamos fazer? Vamos pegar uma rede neural para fazer este trabalho. Rede neural. E vou colocar aqui, ó. SGD, certo? ELU, 300, 300. Acredito que seja o suficiente. Enquanto isso, para fazer o teste, vamos puxar aqui, teste score. Liga aqui primeiro. Liga aqui. E eu quero que ele faça com 10 folders aqui. Lembra da escada que eu dei na última aula? Escadinha aqui. Pronto, ó. O que ele me trouxe? Uma curaça 612. Vamos tentar melhorar? Vamos colocar 20. Vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Se eu aumentar, talvez, se eu aumentar o número de folders, que são as casinhas que vão ser estratificadas, pode melhorar a minha rede neural. Não melhorou. Então, vamos tentar agora 5. Vamos ver como é que fica. Com 5, talvez ela vá fazer mais rápido e tenha um valor maior. Realmente foi maior. 74,1% de acurácia. E a precisão de 30%. Ok. Vamos lá. Vamos ver qual foi o resultado disso aqui. Feito isso, vamos pegar a predição. Ligar aqui. Ligar nessa. Feito? Olha aqui. Está aí a mágica. Foi simples, não foi? Foi muito fácil. Fala a verdade. Foi muito fácil. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só. Observe que o final aqui está apagado, né? Está a uma interrogaçãozinha porque estava em branco. Eu vou diminuir isso aqui. Todo mundo sabe que P é ponto. Jogos, vitórias, empate, derrota. Gols, gols, pró, gols, contra, saldo de gol. Está aqui os times. Eu vou aumentar isso aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Bom, está tudo misturado aqui, pessoal. Campeão. Então, qual o primeiro número que tem aqui? Campeão. Porcentagem de ser campeão. Quem é esse cara? É o São Paulo. São Paulo tem 86% de chance de ser campeão. Aí, quem está em segundo aqui é o Flamengo. Qual a porcentagem de chance de ser campeão? 2%. 2% também para o Atlético Mineiro. 3% para o Internacional. Aí, você fala assim, você vai questionar. Pô, por que só 2%? O Flamengo está um jogo a menos. Ele faz um padrão do que foi feito anteriormente. Identificando as vitórias necessárias naquele período. Qual é a quantidade de gols que foi feito. Ele vai analisar todo o time, todos os dados, para poder chegar a esse número. Então, vamos tentar ver uma coisa aqui bem... Somente Libertadores. Ponto. Olha, somente Libertadores. É claro, quem é campeão já está na Libertadores. Então, não vamos considerar esse primeiro lugar, tá? Então, para Libertadores aqui, quem teria a maior chance? O Flamengo, com 93%. 90% Libertadores, o Atlético Mineiro. E 83% Internacional. Vindo atrás, com 0,03%, ou seja, 3% Grêmio, 3% Palmeiras. E, inclusive, até o último aqui. Olha só, gente. Será que isso é possível? Será? Oh, sem novo. Menos de 1% para o Botafogo, tá? Vamos lá. Para a situação de pré-Libertadores. Quem tem mais chance aqui de pré-Libertadores? O Grêmio e o Palmeiras. Tendo até... Chegando até lá embaixo, ó. Até lá embaixo. 1% também, Botafogo. Que coisa, hein? Já pensou? Vamos ver Sul-Americana. Sul-Americana, aqui a maior chance, 89%. Aí você vê. Pô, mas Palmeiras tem chance, Sul-Americana? Tem. Por quê? Porque tem 3% de chance. Tem mais chance de ser pré-Libertadores. Mas é possível cair um pouquinho e chegar a ser da galera da Sul-Americana. Beleza? Então, aqui ficou pequenininho. Vamos aumentar aqui para saber a diferenciação da Atlético Paranaense. Importante diferenciar esses atléticos. É muito atlético, né? Bom. Situação normal. Quem tem mais chance de ser normal aqui? O Red Bull Bragantino, Fortaleza, o Sport e o Bahia. E ainda há chance de 4% para o Botafogo. 3% a passo. E finalmente, rebaixado. Eita, agora pesou, hein? Agora preocupou o coração aqui do pobre. 90% de chance. É muita coisa, gente. É bastante coisa. Então, é essa situação. Ah, gostou? Quer que fique um diferenciado? Vamos botar uns gráficos bem diferentes aqui? Vamos? Vamos botar uns gráficos diferentes. Olha só. O primeiro gráfico que eu vou trazer vai ser de... Vamos lá, visualização. Beleza. Primeira coisa. Eu vou trazer esse... Esse caraplota. Que é um gráfico de suspensão. Vou ligar aqui, ó. Ah, antes de ligar, vai aparecer muito número. Então, eu vou fazer um tratamento um pouco melhor. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho essa opção de... Esse widget. Select Colors. Certo? E antes disso, eu vou puxar um data table aqui. Você vai entender um pouquinho. Esse data table, eu vou ligar aqui. E vou observar. Olha o tanto de dado que tem aqui, ó. Isso é muita coisa, né? E aqui ele me dá a porcentagem de cada um deles aqui, ó. Certo? Cada um desses aqui. Pra ser campeão, ó. Aqui, ó. Campeão. 0,0. Ou seja, 3... 3... É 0,37% do chance de ser campeão. Quem aqui? O Goiás. Né? Enfim. Tá aqui. Mas são muitas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Diminuir um pouco. Quem pode... Arrar detalhe, pessoal. Apareceu pontilhado. Isso é importante. Se aparecer o pontilhado, você vai dar dois cliques. E vai... Porque aqui, ó. Select Data. Ou seja, o que seria? Os dados são selecionados. Eu não selecionei ninguém aqui. Então, ele não tem como selecionar a coluna. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar... Data. Data. Ou seja, sem ter que selecionar. Certo? Colocar exatamente todos. Agora... Pronto. Apareceu um dos diferentes aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó. Ele já identificou... P de pontos, jogos, vitórias... Isso não me interessa por enquanto. O que eu quero nesse momento? Eu quero... O ano. Não, também não. Então, vamos retirar esse ano. Clicou nele. Joga pra lá. Final. Pode ser. Final. Não, final não. Vai ser só naquelas interrogações. Não vai te ajudar em nada. A classificação. A target de variável. E as metas aqui, ó. Da rede neural. Da rede neural. Só pra ser campeão. Só pra ser libertadores. Normal. Pronto. Vamos retirar isso daqui também. Select. Beleza. Quando tá nesse digit aqui já. Esse aqui embaixo, pessoal. Ele vem... Olha aí. Em cima aqui. Esse aqui, ó. Então, o mouse em cima. Se tá com isso aqui marcado, significa que ele vai... No momento que você modifica, ele já... Automaticamente já... Salva, tá bom? Então, é sempre bom manter isso aqui marcado. Vou fechar aqui. Bom. Se tá selecionado. Agora. Puxou aqui, ó. Olha lá, ó. Bom. Vamos colocar no eixo X. Eixo X aqui, ó. Eu vou colocar rebaixados. E no eixo Y, vamos colocar o provável campeão. Ok? Tá aqui, ó. Perfeito. Aqui. Ótimo. Tá aparecendo um negócio aqui atrás de mim. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou puxar esta minha imagem. Melhor. Eu vou sumir por alguns instantes, tá bom? Pronto. Agora você consegue enxergar tudo aqui. Vamos lá. Vamos organizar. Eu quero as cores por time. Por time. O shape. De classificação. Então, olha aqui, ó. Libertadores é bolinha. Normal é o X. Triângulo invertido para Libertadores. A cruz é o rebaixado. Cai muito bem. Cruz é rebaixado, né? Sul-americano é o losango. E o outro, que seria quem? Seria o campeão. É a estrela. Beleza? Vamos colocar aqui o size do campeão. Ou seja, o campeão já cresceu aqui, tá vendo? Provável campeão. E no label. Vamos colocar o time. Observe como a galera ficou aqui, ó. Aqui em cima ficou o São Paulo. Porque ele tinha maior. Aí se você parar em cima o mouse, observe que apareceu ali, ó. A possibilidade em números do que ele pode ser campeão ou rebaixado. Campeão, 85%. Rebaixado, 0,69%. É muito pouco. Muito pouco. Beleza? Então, eu consigo ver isso. Agora, interessante também colocar as cores, ó. Onde ele vai colocar as cores aqui de acordo com a região do campeão. Aqui é uma bagunça doida, né? Então, vamos modificar. Vamos colocar Libertadores e Normal. Olha aqui. Como eu tô colocando Libertadores e Normal, o São Paulo, que é a estrela, ele tá mais pra baixo aqui. Porque ele tá mais longe um pouco dos que vão pra Libertadores. Principalmente Libertadores sem ser campeão. E também na posição normal. Quem é a posição normal aqui, ó. Fortaleza. Que ele tem 85% de chance de ficar normal. E 1,5% de ir pra Libertadores. Bom, tá vendo, pessoal? O tanto de coisa que você pode fazer diferente. Então, vou diminuir aqui. Vou retornar aqui a tela. Opa, tô de volta, hein? Tô de volta. Agora, vamos colocar um outro gráfico que eu acho muito bacana de visualização. Que é esse aqui, ó. Linear, projeção linear. Então, eu vou ligar algo que eu preciso. Dois cliques. E aqui, ó. Já tá... Tudo tá selecionado. Bom? Então, eu tenho aqui, ó. Rede neural aqui pra normal. Libertadores. Campeão. E aqui, sul-americana. Este, rebaixado. E este, pré-libertadores. Então, ele vai jogar pra cada linha quem tem maior possibilidade. Aqui, ó. Time. Como já está aqui. A classificação. O size. Vamos colocar aqui, ó. O campeão. Pra ver como é que fica, ó. Aumentou aqui o campeão. Tá vendo como é que você pode observar rapidamente? Vamos ver de libertadores. Aumentou já este. Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora pré-libertadores. Já aumenta este cara. Ah, e tem um... Aqui, ó. Estava atrás de mim. Melhor agora. Não, vamos pro rebaixado. Aí, meu coração dói. Porque meu time tá aqui, ó. Certo? E, finalmente, sul-americana. Viu como é simples, pessoal? O tempo que eu demorei pra fazer isso aqui. Rápido. Rápido. Então, esse programa é muito bom para fazer essas análises. Quer mais uma análise? Muito boa. É esse aqui, ó. Mapa de calor. Mapa de calor. Vamos selecionar novamente. Vamos ver o que aconteceu de errado. Data, beleza. Ele apareceu esse x. Então, o que ele tá falando aqui, ó. No numeric futures. No numeric futures. Ou seja, ele precisa pegar todos os valores. Então, peraí. Vamos tirar daqui e vamos ligar deste aqui. Aí, eu venho no data. Perfeito. Ó, tá tudo aí, ó. Tá tudo aqui. Vamos lá. De novo, é bom dar esses bugs pra vocês entenderem que acontecem erros. Ele tava me falando que eu precisava ligar todos. Eu não podia selecionar a coluna, tá? Então, vamos colocar aqui clusters. Que os vizinhos. Se bem que ele ficou muito junto, não. Vai ficar separado. Que eu quero colocar aqui, ó. Todos os times aqui. Observe que eu coloquei o mapa de calor de azul para amarelo. Onde o azul é o mais fraco. Minha 16. E o amarelo é o mais forte possível. Certo? Então, vamos colocar aqui no teste. Aqui, ó. Aqui tem um time. E que a rede neural colocou. E aí, quando eu clicar nesta linha. Não, vamos modificar aqui a classificação. Perfeito. E as colunas sem nada. Ok? Beleza. Ó. Quando eu colocar o que tem aqui. Ele colocou saldo de gols aqui. Certo? E aqui, a situação do campeão, libertador e tudo mais. Observe que o São Paulo já caiu aqui para cima. Campeão aqui. Campeão aqui. Certo? Quando você clica. Ele vai te dar um valor aqui. Esses valores referentes ao consideração dele. Que ele tem mais condições de chegar. Se eu colocar no Internacional. E deixar o mouse um pouquinho aqui, ó. Aparece essa numeração. Que é referente a porcentagem de chances que ele tem para entrar nessa Libertadores. Lembra que era o mesmo número? Olha aí, ó. Do Flamengo. Aqui. Do Atlético Mineiro. E aí, eu vou lá para o meu... Oh, meu... Ficou tão triste aqui. Mas é difícil. Meu Botafogo. De chegar mais à frente. É muito difícil. É muito difícil. Então, observe onde estão as colorações do mapa de Calu. E aí? E aí? A gente pergunta. O que vocês acharam? Não é fácil? Não é simples? Então, vamos participar da aula. Vamos curtir um pouquinho. Dá uma compartilha com a galera. Que é isso aqui. É muito fácil. E a gente vai vir com outras aulas bem diferentes. Para cada vez melhor, tá? Então, ó. Só para verificar mais uma vez. Aqui minha tristeza imensa. Onde eu tenho 90% de chance de ser rebaixado esse ano. Triste, né? Triste. Muito triste. Eu ainda tenho 4% de chance de ir para ficar no normal. E na melhor das hipóteses, 4% de tentar chegar à Sul-Americana. Mas, vamos que vamos, né? Pessoal, muito obrigado por participar dessa aula. E aí? Espero vocês nas próximas, beleza? Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho